Eu achava eu marcando e eu ganhava. Eu errei ali. Vocês podem ficar tranquilos, nós temos o Luto aqui clareando para baixo. Em vez de estar clareando a lua, né? O Newton virou ela aí. As vezes o cara dá uma rateada, né? Acho que o jogo está mandando no jogo e eu não quis trocar pensando que eu ia ganhar. Você teve chance de dar ele umas duas vezes aqui? É bom aprender a trocar. Eu queria só jogar no tempo. Deus abençoe as crianças. As crianças de igreja. Todas as grandes covales. Descansa na trânsula. Ai, ai. Você veio pela localização? Aham. Vim pela localização, não acho. Veio em cima? Vim em cima. Dobrei ali e vim em cima. Tchau. Queens de folga. Tchau. Se esse cara quiser, prende todo mundo aqui. Hein? Se esse cara não quiser, prende todo mundo aqui. Prende? É sério qual é o seu botão aqui? Botar uma escurrada lá. Trava ali, bota um tiro no vídeo, cara. Ninguém sai. Só um monte de porrada de tiro que a gente vai tomar. Só não cometer isso. Tchau, tchau. Música Vamos lá. 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 Caraca, meu, é muita gente. Tudo isso aqui é rato de praça. 2016? É, tem um vídeo eu lê para 2016. Rato de praça? É porque você não conhece o Tuka Maia. Você não conhece o Tuka Maia. Não, eu digo rato de bolso. Não, eu digo rato de bolso. Viu na gaceta, eu não canto na gaceta, não? Ah, para ouvir. Rapaz, eu disse, ô, esses caras são tudo. Está famoso, né? Tu sabe que... Tu sabe que eu assisto televisão assim, eu não assisto nem o canal, só assisto o YouTube. Tu sabe que eu... E eu comecei a jogar dama assim, eu comecei a jogar dama assim, praça assim de 2005 pra cá. Sempre joguei na internet. Eu comecei a jogar na internet depois da pandemia. Você viu aí? Guarda aí, vai aí. Dá uma empatia aí, Bih. Que empatia, parceira?